Olá, galera! Mais um vídeo pra vocês decorando vidrinhos de geleia vazios. Eu vou usar um galho de liro artificial, eu vou usar rendinha brilhante, lacinho, botão, cola quente e retalhinho de TNT, na cor amarela. Vou pegar o vidrinho, vou preencher ele com esse pequeno retalho de TNT e já vou colocar o galho de liro dentro e vou colocar algum retalhinho. E vou empurrando assim, ó, socando. São sobras de TNT. 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 E vou encaixar os botões. 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 E vou encaixar os botões.